Pragao Race Tá fazendo o quê? Isso né? Tá fazendo o quê? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Ahhhh... Limpando o mar. O que eu vou dar? A-a-a-a! Isso vai para mim. Trai-a-a-a-a Trai-a-a-a-a-a Tacô? O que você tá tentando tocar? Um tipo de Dr. Mario combinado com Pinhas Excuse me! Olha isso aí pro lixo No dia seguinte E aí? E para dessa aí? E aí? Olha, ele é o É o senhor Macau Caio? É, sou assim Algum problema? E você está preso? Eu vou enclarar minha cabeça na terra Por favor Passa um salve Não Pensei que nunca eu teria Teste, não é? Num momento Para, 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 para Eu vou enclarar minha cabeça na terra